O árbitro autoriza e começa o primeiro jogo da semifinal entre Botafogo e Remo na Série D do Campeonato Brasileiro. Pantera chegando pela primeira vez no campo de ataque com menos de um minuto de jogo. Lançamento de Guaru para Samuel Santos, ele faz o cruzamento no Nis de Calcanhar e Francis manda de cabeça direto para fora. A primeira boa chegada ofensiva do Pantera no cabeceiro de Francis que passa por cima. Daniel faz agora o cruzamento e Nunes manda para fora. Tabela de cabeça, Samuel Santos tenta chegar na bola, mas Fernando Henrique antecipa e corta o lançamento. Guaru cobra a falta e Rodrigo Tizen quase pega o rebote. Na sequência, apenas tiro de meta para a equipe do Remo. Daniel cobra a lateral na grande área, Nunes escora de cabeça e ninguém aparece para tocar para o gol. França agora tenta o cruzamento e Fernando Henrique salva duas vezes, socando a bola. Agora mais um cruzamento na área. A bola no bate-rebate e Fernando Henrique se enrola todo, mas manda a bola para escanteio. A saída é esquisita do goleiro da equipe adversária, que dá um toque na bola e manda para escanteio. No cruzamento, o biquinho de Nunes e a bola passa muito perto da trave. Mais uma vez, o toque de leve do camisa 9 na bola e ela passa muito perto do gol da equipe do Remo. Augusto Ramos faz o cruzamento, França divide com o goleiro Fernando Henrique e a falta é marcada para a equipe da casa. E assim termina o primeiro tempo, sem gols, no estádio Santa Cruz. Agora você começa a acompanhar lances da segunda etapa do Santa Cruz para mais de 5 mil pessoas, acompanhando o Botafogo e Rem para o primeiro jogo da semifinal do brasileiro da Série D. Esse canteio cobrado por Guaru e Caio Juan cabeceia no cantinho. Fernando Henrique salva a equipe paraense. Na sequência, Rodrigo Tizem toca de cabeça e Mirita não consegue aproveitar e cabeceia direto para fora. Mais uma vez, a boa chegada do zagueiro artilheiro do Botafogo, Caio Juan, cabeceia no canto e Fernando Henrique Spalma. Esse que seria talvez o primeiro gol do Botafogo na partida, na boa chegada do zagueiro Caio Juan do Botafogo. Agora a linda jogada de Nunes, chapéu no adversário e Francis vai deixar 1, 2, 3 marcadores na saudade. Ele faz cruzamento preciso para Samuel Santos, que perde um gol inacreditável. Ele mesmo não acredita no gol que ele perdeu. A boa jogada de Nunes, depois de Francis, cruzamento certeiro para Samuel Santos. Ele ali um pouquinho atrapalhado pelo Guaru, pegou de primeira na bola, mas mandou por cima. Perde grande chance o Botafogo de marcar o seu primeiro gol na partida. Na sequência, agora o Chicão, o volante, arrisca de longe e a bola passa perto do gol do Botafogo. Ela abaixa ali no ferro que sustenta a rede e leva muito perigo, assustando ali o goleiro Neneca. Mais uma vez, chute de longe e Chicão, que passa perto do gol. Botafogo no ataque, Francis rouba a bola do zagueiro e bate cruzado. A bola passa mais uma vez perto do gol e teima em não entrar. Samuel Santos corre por ali, mas não consegue chegar a tempo de tocar na bola. Mais uma vez a bola que passa perto, perto do gol da equipe do Remo. Lançamento agora na área do Botafogo e Henrique se antecipa, cai o Juan e quase marca para a equipe do Remo. A bola passa perto, perto ali do gol, defendido pelo goleiro Neneca. Aos 40 minutos, Samuel Santos recebe pela direita e faz o cruzamento na medida. Nunes ganha de dois zagueiros e cabeceia no rebote Fernando Henrique. Canela só tem o trabalho de tocar para o gol vazio. Gol do Botafogo, Canela, camisa 17. Faz a festa torcida no estádio Santa Cruz, que vibra muito com o gol. Já no finalzinho da partida, Canela, ele marca para você o primeiro gol do jogo. O segundo dele no brasileiro da Série D, Canela, marcando, portanto, o gol da vitória botafoguense. Já aos 40 minutos do segundo tempo. E o Botafogo teve a chance de aumentar com o Diego Pituca, que pegou muito mal na bola e perdeu a chance do segundo gol no estádio Santa Cruz. Final de jogo, 1 para o Botafogo, 0 para o Remo no primeiro jogo da semifinal. E o Botafogo, 0 para 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 o Botafogo.